Como assim, Efra vai cortar o cabelo? Depois de tomar tanta coisa pra fazer o cabelo crescer, até soro capilar que virou polêmica. Mas a verdade é que tem um corte que eu queria fazer tem muito tempo e eu não tinha coragem. Porque eu sempre fui muito apegada ao volume do meu cabelo e eu não queria perder isso. Mas conversando com o meu amigo Robson, que é cabeleireiro, ele falou que esse corte que ele fazia não tiraria o volume e até daria mais. Seria mais fácil de cuidar, de finalizar e tudo. Olha, inclusive, quanto de cabelo eu tava cortando. Enfim, era uma técnica muito legal e eu confesso que enquanto ele fazia isso, eu só ficava assim, meu Deus, será que vai dar ruim? Será que vai dar ruim? Mas eu comecei a me achar muito bonita olhando no espelho, eu queria muito uma franja. Até porque eu tava sentindo que o meu cabelo tava tipo uma crina, sabe? Tinha muito cabelo cobrindo o meu rosto e não tava valorizando as maquiagens, o rosto em si, sabe? E olhem isso. Esse tipo de corte, quando você faz bobs no cabelo ou um babyliss ou até assim, deixa secar natural, ele fica finalizado muito mais bonito. Olha só, fiquei muito feliz.